Neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre reflexão. Poderíamos até dizer que vamos refletir sobre reflexão. Penso que todos nós temos uma noção do que é, mas vamos procurar uma noção mais exata sobre o que é reflexão neste vídeo. Existem dois tipos de reflexão e, quando ocorre reflexão, está a ocorrer um dos dois tipos, ou os dois, em simultâneo. Portanto, existem dois tipos de reflexão. Vou escrevê-los. O primeiro tipo, que é o tipo que normalmente associamos à reflexão, é a reflexão especular. Reflexão especular. Na reflexão especular, imaginem que isto é a face de um espelho, a superfície de um espelho. Se incidir aqui um raio luminoso, vou desenhar um raio luminoso a atingir o espelho. Para usar uma terminologia correta, este raio luminoso é o raio incidente. Chama-se raio incidente porque é um raio luminoso que se aproxima e incide na superfície refletora. Vou anotar isto. Isto é o raio incidente. Raio incidente vai atingir a superfície e vai ressaltar numa determinada direção. Vai atingir a superfície e como que vai ressaltar nesta direção. Este raio luminoso chama-se raio refletido. O raio luminoso, após atingir a superfície, raio refletido. Se já brincaram com os espelhos, podem já ter notado isto. Podem já ter observado isto. Vamos olhar para umas imagens a seguir para que este fenómeno fique mais claro para vocês. Na próxima vez que estiverem frente ao espelho da casa de banho, pensem sobre ângulos incidentes e refletidos. Estes dois ângulos são iguais. Vou definir aqui estes ângulos. Vou desenhar esta linha auxiliar vertical perpendicular à superfície deste espelho. Este ângulo que acabei de traçar chama-se ângulo de incidência. Vou chamar-lhe ângulo θi. Este ângulo θi é o ângulo entre o raio incidente, o raio branco, e a normal. Esta reta perpendicular no ponto de incidência é o ângulo de incidência. E o ângulo entra normal no ponto de incidência. E o raio refletido, este raio azul, chama-se ângulo de reflexão. Uma propriedade que os espelhos principalmente têm, e podem observar isto em qualquer espelho comum, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos poder ver isto nas próximas imagens que vos vou mostrar. Vou mostrar-vos algumas imagens de reflexão especular para que o conceito fique mais claro. Por exemplo, aqui na imagem da esquerda, a luz do sol está a incidir na montanha. Daqui a um bocadinho vamos falar sobre reflexão difusa, porque é isso que está a acontecer. A luz está a ser refletida difusamente, e por isso é que não vemos aqui a imagem do sol, só vemos o branco. Mas depois, estes raios luminosos brancos, que estão a ser dispersados em todas as direções, alguns deles atingem água. Vou tentar emparelhar partes da montanha. Esta parte da montanha, vou fazer isto numa cor melhor. Temos esta parte da montanha aqui em cima, e a parte da reflexão aqui. O que está a acontecer é que a luz está a vir daquela parte da montanha, a atingir esta parte da superfície da água. Vou tentar desenhar isto melhor. Está a atingir esta parte da superfície da água, e está a ser refletida numa reflexão especular para os nossos olhos. A luz está a vir diretamente para os nossos olhos, mas eu vou desenhá-la com um pequeno ângulo. Está a vir diretamente para os nossos olhos assim. Se o nosso olho, imaginem que o nosso olho estava aqui, a luz está a vir diretamente para os nossos olhos, por isso devia-se só desenhar uma linha vertical. Mas espero que tenham percebido. Dissemos anteriormente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, Por isso, se desenhasse uma normal neste ponto, pode não ser muito óbvio, mas este ângulo aqui, vou desenhá-lo numa cor mais escura, este ângulo aqui, afinal é preciso uma cor mais clara, isto é o ângulo de incidência, desenhámos uma normal no ponto de incidência, e o ângulo entre o raio incidente e a normal é o ângulo de incidência. E depois, este ângulo aqui, eu sei que não é fácil, os ângulos não parecem ter a mesma amplitude, mas isso é por causa da perspectiva com que estamos a vê-los. Isto é o ângulo de reflexão. As amplitudes dos dois ângulos são iguais. Também podem pensar nisto desta maneira. Se este ângulo é igual a este ângulo, e isto é o que está definido ser o ângulo de incidência e este o ângulo de reflexão, também sabemos que este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo aqui. O meu cérebro às vezes pensa que é porque estes é que são os ângulos entre os raios luminosos e a superfície, mas a noção é a mesma. Obviamente, é uma amplitude diferente, mas se isto é igual a isto, então isto é igual a isto, porque a soma destes dois vai ser 90 graus, e a soma destes dois também vai ser 90 graus. Por isso, outra maneira de pensarmos nisto, se olharmos para a superfície da água, vou desenhar uma linha ao longo da superfície da água, outra maneira de pensarmos nisto é que este ângulo, este ângulo aqui, vai ser igual a este ângulo deste lado. também podemos ver isto nesta imagem. A luz do sol está a ir diretamente para a água aqui, é refletida neste ponto na superfície, e depois vem para os nossos olhos. Podemos dizer que este ângulo é igual a este ângulo. O ângulo entre o raio incidente e a superfície da água é igual ao ângulo entre o raio refletido e a superfície da água. Ou, podemos traçar uma normal neste ponto, muito mal desenhada, uma perpendicular à superfície da água neste ponto, e dizer que o ângulo de incidência, o ângulo entre a perpendicular e o raio incidente, vai ser igual ao ângulo de reflexão. É difícil de ver que são iguais, mais uma vez, por causa da perspectiva, mas espero que este esteja a fazer sentido. Aliás, desafio-vos a irem à casa de banho, olharem para o espelho, olharem para objetos no espelho, e pensarem sobre o ângulo a que a luz do objeto está a atingir o espelho para chegar aos vossos olhos. É uma coisa interessante para fazerem se estiverem à procura de coisas para fazer na casa de banho. Avançando, tudo o que falámos até agora foi sobre reflexão especular. Outro tipo de reflexão é a reflexão difusa. Este é o tipo de reflexão que pode não ser tão óbvia, mas está a ocorrer em tudo o que estão a ver. Reflexão difusa. Na reflexão difusa, a superfície não é lisa e irregular, não é uma superfície espelhada. Imaginem que o que vou desenhar está muito ampliado. Na reflexão difusa, a superfície, se calhar, tem esta aparência. E o que acontece é que, voltando à reflexão especular, na reflexão especular, os raios incidentes paralelos originam raios refletidos paralelos, pois o ângulo de incidência com a normal não muda de ponto para ponto da superfície. Isto é o que acontece num espelho, por exemplo. Vai ser sempre assim. Se o raio incidente atingir a superfície a um menor ângulo, o raio refletido também vai sair a um menor ângulo. Isto é para a reflexão especular. Para a reflexão difusa, acontecem coisas muito estranhas. Acontecem porque a superfície não é lisa e irregular. Ou as moléculas que constituem a superfície têm um efeito estranho na luz. A normal à superfície muda de ponto para ponto. E se este raio luminoso incidir aqui, neste ponto da superfície, a luz refletida tem esta direção. Mas se um raio luminoso com a mesma direção incidir aqui, desta vez, a luz pode ser refletida nesta direção. Se o raio luminoso com a mesma direção de incidência incidir aqui, o raio refletido tem esta direção. Penso que já estão a perceber a ideia geral. Se o raio incidir aqui, a luz é refletida nesta direção. Se o raio incidente, de direção igual ao raio incidente anterior, atingir a superfície aqui, o raio refletido irá ter esta direção. A ideia principal é que, na radiação difusa, os raios refletidos vão ter direções variadas e vão misturar-se uns com os outros. Voltando para a superfície do espelho, se estes raios luminosos que estão a ver diretamente do Sol, por exemplo, quando são refletidos, a imagem vai ser preservada. Vamos ver a imagem refletida do Sol. Mas nesta superfície há algo diferente. A superfície está a capturar a luz, mas está a perder toda a informação da imagem do Sol. Se estiverem a pensar onde é que a reflexão difusa acontece, basta olharem à vossa volta. Tudo o que não seja um espelho está a refletir difusamente. Está a difundir a luz. Aqui, por exemplo, a montanha é uma reflexão difusa. A luz proveniente do Sol está a ser refletida em todo o tipo de direções. Por isso é que não veem aqui a imagem do Sol refletida. Aqui na água, a reflexão é especular, porque a superfície é tão perfeita que os raios paralelos que chegam em pontos diferentes são refletidos para raios que também são paralelos entre si. O ângulo de reflexão vai ser sempre o mesmo porque a superfície da água é quase perfeitamente lisa e regular. Nas árvores, a reflexão é difusa. E queria dizer uma coisa agora em relação à reflexão nas árvores. Um objeto branco está a refletir todo o espectro visível. Lembrem-se que a luz branca é constituída por todo o espectro visível. Mais tarde vamos falar sobre isso. Um objeto branco está a misturar tudo e por isso é que não vemos uma imagem refletida. Se olharmos para as árvores, todo o espectro do Sol está a atingir as árvores. Mas as árvores, e devem ver o vídeo sobre fotossíntese, as árvores estão a absorver todas as frequências da luz exceto os verdes que estamos a ver. Estão a refletir a cor verde. Estão só a refletir o verde para nós. E a reflexão que estão a fazer é uma reflexão difusa. É por isso que não vemos uma imagem refletida nestas árvores. Vou terminar com uma coisa bastante interessante que acontece, como se a luz fosse feita de bolas de bilhar, que é poder haver uma dupla reflexão. Por isso é que eu escolhi esta imagem. O Sol está a ser refletido nesta água aqui. Isto é uma reflexão direta do Sol. Mas esta segunda imagem é uma reflexão na pá de uma primeira reflexão do Sol na água. Veja o próximo vídeo. E notem que a pá até parece um pouco distorcida aqui. Por isso não é uma superfície completamente regular, o que vai tornar a matemática mais complicada. Depois de aprenderem a perceber isto, torna-se bastante interessante olhar para uma qualquer superfície refletora e pensar sobre os ângulos de incidência e de reflexão. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.